Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, nesse vídeo bem rapidinho aqui, eu quero apenas te dar uma certeza absoluta de como que a lei da atração funciona, de como que a lei da vibração funciona para você ter um excelente final de ano e uma excelentíssima virada de ano, um excelentíssimo novo ano entrando com o pé direito, com o peito aberto ali e fazer acontecer feito uma pessoa milionária. Não aceite nada menos do que isso, tá bom? Galera, eu quero que você entenda que é o seguinte, a lei da atração funciona através das vibrações. Tudo aquilo que você pensa, que você sente, todas as emoções que você coloca, você emite uma vibração e pela lei da atração, essa vibração traz para você algo igual àquilo que você emitiu. Então é aquela coisa, não adianta ficar triste, negativo e achar que as coisas vão mudar. Não é assim que funciona. Preste bem atenção no que o tio Martins vai falar isso aqui agora para você. A lei da vibração é muito simples. Qualquer pessoa que tem uma vontade de aprender, vai aprender. Agora, se você ficar distraído aí, olhando para outra coisa, vendo mensagens, fazendo qualquer outra coisa, aí você não vai aprender, vai ficar chorando porque é pobre. Tá, presta atenção, criatura. Tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você sente vibra em determinados tipos de frequências. Se vibra em frequência, isso entra no seu campo quântico. Gente, tem muita gente que fica assim, como que eu emito essas coisas? O tio Martins, eu não vejo saindo nada de mim, eu não emito isso não, criatura. Deixa eu puxar essa sua orelha suja. Entendeu? Suja de remela, não. Remela não. Suja de cera aí, não. Tá, pelo amor de Deus. Você vê as ondas ali do micro-ondas? Você vê a onda do rádio? Quando você sintoniza naquele rádio depressivo, para ficar lembrando daquela pessoa que te largou, porque você não se dá o devido valor? Você vê as ondas aí do Wi-Fi da sua casa, do seu celular? Você não vê e mesmo assim está usufruindo. Entendeu? Então para com essa hipocrisia e entenda. Aceite de uma vez por todas que a cada pensamento e a cada sentimento que você tem, entra dentro do seu campo quântico e só aí, presta atenção, e só aí é retornado a mesma coisa para você, na mesma proporção. Sem colocar mais e sem tirar o mínimo que seja. Entendeu? Presta atenção. Tudo que você pensa e sente vibra em frequências. Isso aí entra no seu campo quântico, o seu campo de vibração. E só aí retorna para você, através da lei da atração, na mesma proporção. Nem mais e nem menos. Tá? Presta atenção. Na mesma proporção. Então se você é uma pessoa muito negativa que fica falando que é difícil ganhar na loteria, que é difícil ganhar dinheiro fácil, que é só se matando de trabalhar para ganhar dinheiro e tudo mais. Opa! É isso que vai voltar para você. Porque é isso que você está pensando. Entendeu? É isso que você está sentindo, criatura. Esse é o momento que as pessoas mais ficam. Ai! Fica se vitimizando. Se choramingar. Ai, tio Martinho. Mas eu sofro tanto. Eu não encontro ninguém decente, sabe, para relacionar comigo. Eu vivo na pobreza. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu fico doente toda hora. Como que eu posso estar querendo, estar vibrando isso? Me diz uma coisa aqui, criatura. Orelhudo, orelhuda. Entendeu? Quanto tempo do seu dia você passa pensando e sentindo os seus problemas? Ou, às vezes, a imaginação dos seus problemas. Porque, às vezes, a pessoa nem tem problema de verdade. Entendeu? Nem tem tanto problema. Fica criando na cabeça o que aconteceria se perdesse o emprego. O que aconteceria se... Você cria o seu problema. E quando você imagina, você está emitindo uma vibração que vai voltar na mesma proporção para você. Entendeu? Então, quantos dias da semana você fica pensando e sentindo os problemas que tem ou que não tem? Entendeu? Quanto tempo você fica choramingando aí pelas coisas? Fica reclamando? Seja que se vitimizando. Falando que é um coitadinho, uma coitadinha. Que o mundo não é para você. Sabe? Que você não vai ficar rica. Que nunca vai cuidar. Aquele carrão, aquela casão. Quanto tempo você fica pensando nisso aí? Sabe que tudo está voltando na mesma proporção para você, criatura. Entendeu? Presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui agora. Que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Isso vai mudar completamente todo o seu campo de vibração a partir de agora. Tá? Mas antes, deixa eu só te alertar aqui. Que amanhã, dia 31, é o último dia para você fazer parte do meu treinamento aqui. Do meu curso que já ajudou mais de 3 mil alunos, mais de 3 mil pessoas aprendendo a reprogramar a sua mente de uma forma muito simples. É um curso cheio de técnicas. Cheio de exercícios rápidos. Aqui eu já coloquei um monte de depoimentos para você ver que funciona. A galera manifestando dinheiro que nem sabia mais que as pessoas deviam para ela em questão de rapidez. Muito rápido, porque você aprende a atrair realmente, a colocar dentro do seu subconsciente aquilo que você quer. Até amanhã por esse super valor de mixaria. De 345 reais por apenas 31 reais. Olha a mixaria que é isso aqui. Se você não se der esse presente de Natal, de Ano Novo para você, eu sinto muito. Mas você nunca vai conquistar essa riqueza que você tanto quer, porque você não se valoriza, tá bom? O link está aqui na descrição. Aproveite. Amanhã é o último dia dessa super promoção. Depois o valor vai subir novamente, tá bom? E presta atenção nessa frase que eu vou te falar aqui agora, que vai mudar completamente a sua vida. Olha só. Todo pensamento... Ei, mas presta atenção. Não deixa eu sair da tela do seu celular, não. Nossa senhora, não me estressa, não. Tá, não me estresse não, que eu estou de boa aqui. Presta atenção nisso aqui. Todo pensamento e todo sentimento que você tem é um desejo para o universo. Ponto final. Você entendeu agora, criatura? O tio Martins vai repetir isso aqui, porque às vezes você ficou chupando o dedo aí, entendeu? Ficou prestando em outras coisas inúteis e não prestou atenção nisso aqui. Todo pensamento e todo sentimento que você tem, nada mais é do que um desejo para o universo. O universo você entende lei da atração, entende Deus, entende força cósmica, porque a linguagem é totalmente diferente da linguagem do ser humano. As pessoas acham que fica choramingando, ai, eu sou uma coitadinha, eu sou uma vítima e tudo mais, né? É o Deus, o universo vai ficar com dó, tadinha. Toma isso aqui, ó, algo contrário para você. Não, gente, é aquilo que você está sentindo, que você está pensando que vai voltar para você. Entendeu? Então, todo pensamento e sentimento que você tiver, entenda que é um desejo. É como se você estivesse falando assim, vamos supor que você está lá, ai, é difícil ganhar na loteria. Ai, eu não consigo ficar rico, ai, é difícil ganhar dinheiro e tudo mais. Isso aí, o universo está falando, opa, se ela está pensando nisso, é como se você estivesse falando assim, ó, meu Deus, ó, universo, mande mais dificuldade para mim não ganhar dinheiro. Mande mais dificuldade para mim, por favor, para eu comprovar que é difícil ganhar na loteria. Ah, por favor, manda isso para mim, é isso que eu quero. Todo pensamento que você tem, todo sentimento é como se fosse um desejo. Então, fica alerta agora. Qualquer pensamentinho de tristeza, de negatividade, sabe, de pobreza e tudo mais, que vier para você, elimine agora. Ou se não, vai ser a mesma coisa que você está pedindo. Cada vez mais pobreza, mais escassez, mais dificuldade para Deus, para o universo. E para você eliminar tudo isso de uma vez por todas e colocar profundamente no seu subconsciente só a ideia de riqueza, a sugestão de riqueza e ser essa pessoa, basta fazer parte do meu curso que está muito bem detalhado aqui. Somos mais de 3 mil alunos aqui dentro, tá bom? Com certeza vai te ajudar e muito também, porque só depende de você, desse presente para você, tá bom? De 345 por 31 reais apenas até amanhã. Um grande abraço do Tio Martins, um excelentíssimo ano novo. Vamos entrar com tudo, com o pé direito, com o peito aberto e te vejo em 2020. Um grande abraço.